Eu colo uma borraceira na obra. Eu vou tentar esse tipo de como se olha. Eu vou tentar esse tipo de como se olha. Eu vou tentar esse tipo de como se olha. Outro Foi um abraço de hoje e amores do Javião e do Daniel Isso não se gravou, não. Quando eu morrer no vídeo. Quando ele estava gravado... Olha a look around you, nothing's what it seems Melissa We're living in the broken home of hopes and dreams Life will be the first to shake my helping hand And I'm not a brave enough to take a stand What do you think of today's scene? I think of every tone, not every day that I'm streaming Yeah, Jonathan No, she ain't mouth I'm going to go No, I'm gonna go Hey, let's go Hey, let's go Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey 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 O mundo fica no meu rosto, digo, tenha um bom dia, tenha um bom dia, tenha um bom dia, tenha um bom dia. Está anunciado, e vai lá no dia do dia de amanhã, assim vai levar os inscritos, que tal? Igual no YouTube. Que tal? 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 Y la cámara es una máquina especial, hay que hacer un curso para la cámara de Thor! Si, mirar a la cámara. Se veremos a ver el video el video teligt Ninja! économique 2 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Manda minha escala, por favor! Simples! Mírales! Mírales! Meu Deus! Dó, meu Deus! Dó, meu Deus! Amém! Eu soubesse ele! Tá certo?! Ok, agora é a wrap! Não vai dar! Obrigado.